No Diretório de Programas, que foi mostrado no vídeo anterior, existem mais dois recursos que podem ser usados. São os recursos de deletar programas e o recurso de trocar o número do programa. Esses são recursos que não fazem parte do dia a dia do programador, mas que, eventualmente, podem ocorrer. Quer saber mais sobre esses dois recursos? Fique até o final do vídeo, que eu te conto tudo. Olá, eu sou Fábio Vergani e esse é mais um Sumig Tech. Aqui você conhece tendências e esclarece dúvidas sobre a soldagem robotizada. Para ficar sempre atento às novidades, se inscreva nesse nosso canal e ative as notificações. Para deletar um programa do Diretório do Robô, seja porque já existe um programa que faz a mesma peça de uma forma melhor, seja porque a peça do programa não será mais soldada, ou ainda porque ela foi criada e não ficou boa, esses são alguns exemplos de motivos para você apagar um programa no diretório. O método para realizar essa operação consiste em pressionar o botão Programa na tela de toque ou no teclado do controle. Depois, manter pressionado o botão Enable e o botão Programa Passo. Esse procedimento irá abrir a janela de Seleção de Programa. Abaixo da opção Copiar irá aparecer a opção Deletar, chamada de Delete. Nessa janela, é necessário levar o cursor até o programa que você deseja deletar. Após, pressione o botão Enter sobre ele. Na sequência, irá aparecer uma mensagem que informa que o programa está bom e questiona se você deseja realmente deletar o programa. A opção OK confirma a exclusão do programa e a opção Cancel cancela a operação. Quando você pressiona OK, o programa é excluído e retorna para a janela do programa do robô. Caso você aperte a opção Cancel, retorna para a escolha do programa a ser excluído. Caso seja excluído o programa errado, ele pode ser recuperado por uma cópia no backup. Procedimento demonstrado no vídeo SubigTech Dúvidas Mais Frequentes, parte 4. Para facilitar, vou deixar o link desse episódio aqui na descrição. Para trocar o número do programa por questões de organização interna ou para manter um padrão quando se tem mais do que um robô na fábrica ou por qualquer outro motivo, é necessário ir até a opção Rename, que fica localizada na seleção de programas, logo abaixo do Delete. A opção Rename permite trocar o número do programa. Embora o nome da função remeta a renomear, ela não irá trocar o nome descrito pelos FN99 nos comentários do programa. Apenas irá trocar o seu número, uma vez que o sistema entenda que o nome do programa está relacionado com o formato que lhe aparece na pasta de programas na qual o nome do arquivo aparece com o nome do robô ou da unidade, seguindo pelo ponto e seguindo pelo número do programa, não aparecendo o título inserido pela função FN99. Logo, para o sistema, o nome é o número do programa. Para facilitar a compreensão, iremos usar a função Rename para renumerar. Quando abrir a janela para renumerar, irá mostrar os programas existentes. Da mesma forma que é feito para copiar um programa, é necessário escolher o programa e digitar o novo número dele. Ao pressionar o botão Enter, ele irá alterar o número do programa e já irá retornar para a tela principal. Caso já exista algum programa com o mesmo número do valor selecionado, será questionado se quer subscrever o programa ou se você deseja cancelar a operação e escolher um novo número. Se você desejar continuar a alocação do programa, em um que já existe, basta confirmar com o OK. Mas se você deseja escolher um novo número, pressione Cancel e escolha um novo número e pressione Enter. Caso não dê a mensagem que o programa já exista, ele irá retornar para a janela principal. É possível procurar o novo número do programa na lista do diretório. Esse foi mais um Sumig Tech. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com os amigos essas informações. E caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até mais!